E aí, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Calvo Lima. A gente vai pra mais uma aula, tá? Uma série de aulas sobre geometria analítica. A bola da vez será distância entre pontos. Beleza? Fica comigo até o final do vídeo que você vai ficar fera nesse assunto. A gente tem uma questãozinha top demais, aquele jeitinho de resolver e aprender resolvendo questões, tá bom? Bem aqui estamos, né? A fórmula, ela assusta, mas não te preocupa que com exemplo prático a gente já desmente ela. Ela já não tem essa carona de feio. Olha só, o que a gente tem aqui? Primeiro, a raiz quadrada, né? A gente vai ter a distância, dada dois pontos, né? Dentro do plano cartesiano. A gente vai precisar das ordenadas. Você vai lembrar sempre que um ponto no plano cartesiano é formado por x e y, tá? Sempre um x e um y. Então não tem mistério nenhum quanto a gente. Primeiro, o que essa fórmula zona tá dizendo? No caso desse exemplo aqui, vai ser a distância de cd. Então a distância de c até d, ela vai ser igual a uma raiz. Dentro dessa raiz, eu sei que a fórmula é mais uma pra gente decorar, mas só que ela é muito simples por quê? Porque a diferença dos x e eleva ao quadrado e a diferença dos y e eleva ao quadrado. É só isso que ela quer dizer, tá bom? No nosso exemplo, quem são os x? Quem vem primeiro, né? x e x, né? x e y, tá bom? A diferença dos x, então olha só, 3 e menos 1. Então vai ficar 3 menos menos 1. 3 menos menos 1. Vou botar mais um parênteses aqui, tá bom? Beleza? E aí a gente eleva ao quadrado. Mais. Agora a diferença dos y. Quem são os y? O segundo, ó. Pronto. Menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. E aí você eleva ao quadrado. Pronto. Só isso. Acabou-se o que era 12, tá? É só você fazer a diferença dos x, a variação dos x, né? E a variação do y, tá bom? E aí essa distância vai ficar igual. Vamos ajeitar, né? 3 aqui, ó. Menos menos, né? Vai dar mais. O oposto de menos 1 é mais. Então vai ficar 3 mais 1, tá certo? 3 mais 1 vai ser 4, né? A gente faz lá na frente. Menos 2, menos 4, ó. Aqui você estava devendo 2 e agora está devendo 4. Você está devendo 6. Então menos 6. Beleza? E eleva ao quadrado também. Olha como fica fácil. Agora vamos fazer mais rápido, né? Vamos ser mais espertos. 3 mais 1 é 4. E 4 ao quadrado é igual a 16. Então está aqui o 16. Mais. Menos 6 ao quadrado é 36. Então show de bola demais. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 52, beleza? Se a gente for simplificar, ó. Eu vou usar essa simplificação lá na frente, né? Você tem que dominar radicais. Isso aqui é nada mais do que 4 vezes 13, né? Olha aí, ó. Beleza? 4 vezes 13 é o 52. Aí você faz só a raiz do número 4, que vai dar 2. Então vai dar 2. E a raiz do 13, que a gente não tem exata. E deixa aí, ó. Raiz do 13. Muito fácil, né? Esse jeitão aqui de a gente quebrar o radical. Mas tem que ter sapiência, né? Tem que ter essa sapiência. Agora uns exemplos pra você, ó. Faça esse aqui. Pause o vídeo e faça, tá bom? Você só vai aprender matemática, bicho. Se você fizer. Ficar assistindo aula da ponta a ponta, você está jogando o seu tempo fora. Então faça esse exemplo. A distância de AB. Está bem facinho. Vai lá. Está aprendendo a fórmula, né? Você faz. Distância vai ser igual a raiz quadrada de x de A menos x de B. Aí eu elevo ao quadrado. A diferença é ao quadrado. Mas, né? Está aprendendo a fórmula. Escreve ela várias vezes em cada problema. Pause o vídeo. Tenta fazer, que eu vou já botar a resposta. Espero muito que você tenha feito, tá bom? E a resposta que você deveria ter encontrado seria essa, tá bom? E tem mais exercícios, ó. Trabalho de formiguinha. Vamos lá. Arrocha o bonitinho. Faz todos esses aqui. E aí a gente continua a aula pra uma questão, tá bom? Só fazer a diferença dos x, elevar ao quadrado. Somar pela diferença dos y e elevar ao quadrado. Beleza? E tudo dentro de uma raiz, tá? Faça esses outros aqui também. Vou já lançar a resposta. Vai lá e faz. Mas a resposta que você deveria ter encontrado era essa, tá bom? Beleza? Treine bastante. E agora vamos pra uma questão. Olha só. A figura ao lado apresenta parte do mapa de uma cidade. Professor, eu tenho problema de interpretar questões. Olha aqui. A parada é essa. Ler internalizando. Você não pode ler como se fosse uma poesia, tá? Ó. Olhe logo pro mapa. Tá vendo aqui o mapa? O mapa de uma cidade. Ah, sim. No qual estão identificadas a catedral, a prefeitura e a câmara de vereadores. Então tá aqui, ó. Catedral, prefeitura e câmara de vereadores. Beleza? Show de bola demais. Observe que o quadriculado não representa os quarteirões da cidade, servindo apenas para a localização dos pontos na reta do plano cartesiano. Ou seja, isso aqui não quer dizer que é um conjunto de ruas, né? Com casas no meio. É só isso que a questão tá querendo dizer. Aí, ó. A Avenida Brasil, nessa cidade, a Avenida Brasil é formada pelos pontos. Equidistantes da catedral e da prefeitura. Ou seja, a avenida que está aqui, marcada aqui, ó. É formada por esse aqui e esse aqui, né? Tudo isso aqui é a avenida. Show de bola demais. Enquanto a Avenida Juscelino Kubitschek não tá sendo mostrada aí, não mostrada no mapa, é formada pelos pontos equidistantes da prefeitura e câmara de vereadores, né? Ou seja, prefeitura e câmara de vereadores. É isso aqui, né? Beleza. Então é uma avenida assim e uma avenida assim. Show de bola demais. Sabendo que a distância é real. Pera aí, agora ele vai falar de distância real, olha. Entre a catedral e a prefeitura de 500 metros, ou seja, essa distância daqui, ó. Distância real. Por que ele tá falando de distância real, pessoal? Porque existe a distância que tá sendo mostrada no desenho e existe a distância verdadeira, né? Mas a real aqui é de 500 metros. 50 não, meu filho. 500 metros. O que a gente percebe, ó? Que cada de 1 até 2 que tem 1 unidade vai valer 250 metros, né? Então aqui 250 metros. Então essa é a escala. E ele vai já dizer, ó, considerando que as medidas no mapa estão em metros, ou seja, daqui pra cá 1 metro, 2 metros, né? Então a escala aqui é que 2 metros correspondem a 500 metros na realidade. 2 metros no desenho corresponde a 500 metros na realidade. Eu só não sei nem o que é a escala aqui, cara. Escala, comprimento do desenho, beleza? Dividido pelo comprimento real. Isso aqui é a escala, beleza? Ele tá dizendo que 2 metros no desenho corresponde a 500 metros no real. Somente isso, é o que ele tá querendo dizer. Eu já expressei ali. Aí o que ele mais vai perguntar? Considerando que as medidas no mapa... Podemos concluir que a distância é real em linha reta entre a catedral e a câmara dos vereadores. O que ele quer? Essa distância que eu tô fazendo em verde aí, ó. Vai ter a câmara dos vereadores. Qual é o valor dessa distância? Eu poderia ter encontrado ela com o teorema de Pitágoras, ó. Poderia puxar pra cá e pra cá, ó. Beleza? Poderia encontrar perfeitamente o teorema de Pitágoras. 1, 2, 3, 4. Aqui medindo 4 e aqui medindo 2, né? Mas como a gente tá aprendendo distância entre pontos, a gente vai calcular como se fosse distância entre pontos, tá bom? Não vamos calcular com o teorema de Pitágoras, não. Então vamos lá. A distância aí pedida, aí eu tô aprendendo, né? Então a fórmula, ó. x de 1 menos x do outro, ó. E eleva ao quadrado. Eu escrevo a fórmula várias vezes, tá? Então bora lá. Quem é o x do primeiro ponto? O x do primeiro ponto é 1, ó. Então 1 menos, né? Entre parênteses. Qual é o x do segundo ponto, que é do câmara? O 5. Então 1 menos 5, ó. Eleva ao quadrado. Beleza? Mais. A diferença dos y. Vamos lá. Quem é o y do primeiro ponto? É 1, ó. Então beleza, é 1. Menos. Quem é o y do segundo ponto? É 3, ó. Beleza? Então menos 3, tá bom? Show de bola demais. Eleva ao quadrado e fecho a raiz. Isso vai me dar a distância, tá certo? Então vamos lá. Vamos na batalha. 1 menos 5 é igual a menos 4 elevado ao quadrado. Mais. 1 menos 3 é igual a menos 2 elevado ao quadrado, né? Show de bola demais. Aí já tá ficando fácil. Menos 4 ao quadrado a gente vai ter 16. Mais. Menos 2 ao quadrado a gente vai ter 4. Pronto. A gente vai ter o que então? A raiz quadrada de 20, né? A raiz de 20. Eu vou ajeitar um pouquinho, igual a gente fez lá com o 13 e o 52, a gente transformou pra 4 vezes 13. A raiz de 20 aí vai ser igual a 4 vezes 5, ó. O 20 é igual a 4 vezes 5, tá bom? Raiz do número 4 é 2 e raiz de 5 a gente não sabe. Pronto. Show de bola, né? Massa demais. Agora isso aqui é a distância do desenho, né? Isso aqui é do desenho. Vamos montar então a proporção pra gente encontrar o valor correto. Olha só. Olha aí, ó. Se 2 metros no desenho correspondem a 500 metros na realidade, então, né, assim como a gente vai ter 2 raiz de 5 metros no desenho vai corresponder a x. Simples assim, né? A regra de trezinha básica por demais. Aí a gente vai ficar com 2x, né? Aí tá todo mundo em metro, já tá no mais alto padrão. Então, a gente vai fazer produto dos meios igual a produtos extremos. Então, a gente vai ter 2x igual a 2 raiz de 5 vezes 500, tá bom? Esse 2 aqui a gente vai poder cortar, ó. Esse 2 aqui com esse aqui. Por quê? Porque na hora que 1 passar pro outro lado, que tá multiplicando, passar pro outro lado dividindo, ele se cancela e fica só 500 raiz de 5, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Eu poderia ter deixado raiz de 5, 500 ou 500 raiz de 5. A ordem dos fatores não altera o produto. E a resposta correta está lá na letra B de besta. Quem não é besta? Nós que estamos estudando aqui pra gente, ó, ficar fera em geometria analítica, tá? E um detalhe, só uma antenada pra você. Geometria analítica é um assunto muito fácil de aprender, porém é muito fácil de você esquecer. Portanto, revise esse conteúdo porque você pode esquecer e não levar para o dia da sua prova. Do mais, muito obrigado por você ter ficado aqui até o final do vídeo. Compartilha isso com todo mundo aí nos grupos da escola, no grupo dos alunos que você está inserido. E até o próximo vídeo!